E aí galera, beleza? Dudo Carvalho aqui, começando mais um vídeo pra vocês aqui na beira-mar de Fortaleza, no espigão do Náutico, esperando aqui o sol se pôr. É claro que o sol tá se pondo hoje atrás dos prédios, mas não tem problema. Nós vamos ficar aqui pra ver esse céu lindo mudar de cor. E eu tô fazendo um timelapse aqui na GoPro pra vocês, beleza? Então assiste esse vídeo aí até o final, curta esse lindo pôr do sol aqui na beira-mar de Fortaleza. E aí 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 É isso aí galera Obrigado por ter assistido por ter assistido mais um vídeo Ver o pôr do sol pra mim é uma das coisas que eu mais queria fazer vindo morar em Fortaleza Se eu pudesse ver o pôr do sol todos os dias, eu via todos os dias, mas infelizmente não dá Então quando eu tenho oportunidade, eu não deixo de vir, de vir ver o pôr do sol, né? Em qualquer lugar que eu estiver, se estiver próximo do horário do pôr do sol, eu vou parar pra apreciar o pôr do sol Porque nós temos que valorizar aquilo que é gratuito na nossa vida E o pôr do sol, a gente não paga nada, né? Pra ver esse lindo momento Então é isso, valeu, tamo junto, valeu é nóis e até o próximo vídeo Tchau Tchau